Música Amém Ato da 18ª União Ordinária do 1º período da 1ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Itapiraí, realizada em 18 pontos, em 26 de junho de 2017, em 2017, acolhou o ator da costa do número 4-3-3 nessa cidade. Ato da 17ª União Ordinária do 1º Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Itapiraí, realizada em 18 pontos, em 2017, acolhou o ator da Câmara Municipal de Itapiraí, realizada em 18 pontos, em 2017, acolhou o ator da Câmara Municipal de Itapiraí. Ato da 18ª União Ordinária do 1º Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Itapiraí, realizada em 18 pontos, em 2017, acolhou o ator da Câmara Municipal de Itapiraí, realizada em 18 pontos, em 2017, acolhou o ator da Câmara Municipal de Itapiraí. Ato da 18ª União Ordinária do 1º Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Itapiraí, realizada em 18 pontos, em 2017, acolhou o ator da Câmara Municipal de Itapiraí, realizada em 18 pontos, em 2017, acolhou o ator da Câmara Municipal de Itapiraí. Ato da 18ª União Ordinária do 1º Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Itapiraí, realizada em 18 pontos, em 2017, acolhou o ator da Câmara Municipal de Itapiraí. Ato da 18ª União Ordinária do Itapiraí, realizada em 18 pontos, em 2017, acolhou o ator da Câmara Municipal de Itapiraí, realizada em 18 pontos, em 2017, acolhou o ator da Câmara Municipal de Itapiraí. Ato da 18ª União Ordinária do Itapiraí, realizada em 18 pontos, em 2017, acolhou o ator da Câmara Municipal de Itapiraí, realizada em 18 pontos, em 2017, acolhou o ator da Câmara Municipal de Itapiraí. e nenhum voto contra. O senhor presidente retornou a palavra aos senhores vereadores para comentar o projeto de lei de 2017, que dispõe sobre a importância dos pais ou da responsável em serem informados sobre a ausência do aluno na escola. Usando a palavra do senhor vereador, Julio Antônio de Souza, informou-se ao contrário ao projeto pelo motivo de já existir lei, somente o assunto, oportunidade do senhor vereador Felipe Júlio de Moraes II e o assessor jurídico deram explicações sobre o projeto. O assunto provocou a participação de diversos vereadores. Colocado em votação, o projeto de lei de 2017 foi reprovado em primeira e segunda votação, com três votos a favor e quatro votos a favor. O senhor presidente colocou a palavra aos senhores vereadores e presentes para breves comunicações. Usando da mesma, o senhor vereador Felipe Júlio de Moraes II perguntou se as votações dos projetos poderão constar no site do município, sendo informado pelo senhor Urbano que é necessário estudar o contato para se informar se o mesmo adora de um assunto. O senhor vereador Felipe agradeceu a presença do presidente da Confederação do Nego de Futebol, o senhor Castanar, o senhor Felipe Nino de Bambuí e o senhor prefeito da Unarco no evento esportivo do último dia 25 de Aida. O senhor presidente nomeou os senhores vereadores Marco Cruz Cardoso, o Rio Antônio de Souza e Edilson dos Reis do Rio para concorrer a comissão representativa os termos do parágrafo terceiro do artigo 36 da Lei Orgânica Municipal. Nada mais a pena cantar, senhor presidente, em nome de Deus, em segundo o trabalho da União, agradecendo a presença de todos, convocando os senhores vereadores para uma nova reunião de julgar da Câmara Municipal de Tampiraí, às 18h do dia 7 de agosto de 2017, e o vereador Rodrigues Cibre e o jovem secretário Gabriel Presidente A, que será assinado por todos até sua aprovação. O senhor presidente, em nome de Deus, 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 Tchau. 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 Seja, tá bom? Seja, você é bom. Não, o senhor presidente chegou a encerrar aqui. Só pode tratar desse assunto. Se tiver alguma outra assunto para tratar, pode tratar, mas não vai constar em arco. Tchau. Tchau.